A CIDADE NO BRASIL 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 E esse tanto de lugar abandonado Liberdade é ver o filho Com acesso à educação integral É ver obras pro trânsito desengarrafar É olhar pro futuro Da minha liberdade Eu tô indo atrás Por isso Eu tô com Carlos Eduardo 55 Em época de eleição Você vai ver todo tipo de promessa Mas eu sou o único candidato Que tem trabalho para mostrar Sou testado e aprovado Estou renovado E vou libertar o povo de Natal Dessa casta Vamos juntos construir A cada dia Nossa independência Vote 555 Quero dizer a você Que eu estou trabalhando Em um grande projeto para Natal A zona norte da nossa cidade Tem um capítulo especial De atenção e desenvolvimento Vamos transformar a Ribeira Em uma das áreas mais bonitas de Natal E vamos reestruturar completamente O perfil urbanístico E de aproveitamento sustentável Das praias do meio Ponta Negra e Ridinha Começa agora O programa de Paulinho Prefeito 44 É Natal Pra frente Trabalhar pela conquista Da independência De cada cidadão É o que mais pode estimular A vida pública De alguém Que nasceu com a vocação De fazer pelas pessoas O melhor que puder Para que cada uma Conquiste sua liberdade E sua independência Principalmente pela educação Essa força libertadora Que todos merecem conquistar O fortalecimento Da educação pública Em Natal É um compromisso Que assumo com você E com Natal A educação é fundamental Para segurar a independência E o crescimento das pessoas Na vida profissional E também no posicionamento político Por isso Paulinho Prefeito Vai começar a corrigir Um dos legados mais cruéis Deixados por quem passou Doze anos na prefeitura E na educação Deixou a marca Do sorteio de vagas Nas creches Que afeta diretamente O início da educação escolar Das nossas crianças Uma grande crueldade do candidato do passado Paulinho do válsher as famílias A injustiça deixada pelo candidato do passado Vai acabar Paulinho sabe as dificuldades atuais Da educação pública Mas vai entrar de cabeça Na busca por soluções E tem vários projetos Vamos construir quatro novas escolas De tempo integral Uma em cada zona da cidade Também plantaremos novos CEMEIs Nas regiões de maior demanda Para cumprir a meta De colocar na escola 100% das crianças Em idade letiva É um projeto Que não abre mão Vamos construir o centro de referência Em educação especial Para atender crianças com deficiências E matriculadas na rede municipal E tem mais Paulinho vai implantar o programa Escola Tecnológica Com um programa de robótica Em pelo menos 30 escolas da rede E laboratório de informática Em todas as escolas Além disso Vem aí o programa Educação Empreendedora Em parceria com a universidade E o Sistema S Capacitando tecnicamente os alunos E desenvolvendo o seu potencial Para empreender Isso é independência para o jovem Com seu apoio Nós vamos mudar a vida De muita gente Garantindo pela educação O acesso à independência Vamos levar Natal Para frente Deixando o passado Para trás E construindo A Natal do futuro Para você conhecer melhor As propostas de Paulinho Use o QR Code aqui na tela E acesse o nosso plano completo Com propostas para a educação E também saúde Transporte Mobilidade E políticas sociais Chega de passado Bora mudar Natal com a gente E viva a independência Nossa e do Brasil Natal sempre foi linda E bela ao entardecer Do nascer do sol ao fim da noite Boa de morar Melhor ainda de viver A cidade pra eu querer bem Terra boa de verdade De criança até hoje Nunca vi melhor cidade Por tudo que ela me deu E o muito que ainda dá Sei que chegou o dia De fazê-la cantar Vamos juntos ser felizes O futuro acaba de chegar Viva Natal Seja feliz Não volte atrás Não invente O passado já passou Agora é Natal pra frente Em 2014 Henrique Alves perdeu a eleição Para governador Em 2018 Carlos Eduardo Alves perdeu a eleição Para governador Em 2022 Carlos Eduardo Alves perdeu a eleição Para senador Mas agora em 2024 A oligarquia Alves quer voltar ao poder Com Carlos Eduardo Alves na prefeitura Se você não quer Natal de volta ao passado Vote Paulinho 44 Não dá para ter ramo preso Com grandes grupos políticos Hã? É do nada mesmo, viu? Carlos Eduardo Tu já fizesse campanha Com apoio de um bocado de partido Até com apoio de Fátima e do PT Isso sem falar nos teus primos Aqueles Alves tudinho Agora você fica com essa conversinha mole Homem, destem moído O povo tá prestando atenção, viu? Termina agora o programa de Paulinho Prefeito Eu vou apresentar as tuas O povo tá prefeito E aí Alves matters